Como é o nome do senhor? Meu nome é Désio Pires Ribeiro Júnior. Da senhora? Sandra Kellen Pires. Como é que era a situação antes de chegar na Igreja Universal? O que o senhor fez para mudar a situação e como é que está a vida do senhor hoje? Eu pensei assim, eu vou estudar muito, vou procurar me formar em mais de uma faculdade, fiz administração de empresas, bioquímica na UF, medicina, pronto. Agora eu tenho os pré-requisitos para pintar a minha vida. O que eu consegui quando cheguei aqui, 10 anos lutando depois de médico, foi o máximo um quadro borrado de cinza. Eu não conseguia fazer essa perfeição que Deus fez na natureza, não conseguia para a minha vida. Horas eu era administrador de hospital, horas eu era chefe de equipe em terapia intensiva e horas eu me encontrava sem crédito. Horas eu tinha carro para meu motorista que eu comprei e eu andava, ele dirigia, eu dei um carro para ele e eu cheguei na igreja com corcinha, com vidro quebrado, que eu não tinha condição e despedi o motorista e devolvi o carro. Então a minha vida era a prova inconteste de que eu tinha infelicidade na área sentimental, porque não parava com ninguém. Eu era infeliz na área financeira, horas bem e horas mal. E era infeliz o pior ponto para mim, bispo, comigo mesmo. Eu não tinha paz, eu não suportava a minha imagem diante do espelho, faltava alguma coisa. Eu não bebia, não fumava, não me prostituía, eu queria fazer o que era certo e achava que eu era bom. Esse era o meu erro, que eu fazia tudo, mas era tudo segundo o meu critério. Quando eu decidi vir para cá, sabe a imagem que eu criei para Deus? Eu falei, olha, eu vou ouvir o que aqueles malucos têm para falar. Porque todo o conhecimento da minha vida não me adiantou. Eu vou botar meu cérebro de lado e o que eles falarem eu vou fazer. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A minha vida começou a entrar no prumo, primeiro, paz interior. Porque você sem paz, você não tem criatividade. Sem paz, você não enxerga a saída. Sem paz, você é um monstro com você. Por isso que Jesus fala, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Esse foi o primeiro toque que Deus deu para mim. A libertação que eu encontrei, acendeu uma luz e Deus começou porque eu permiti. Através da obediência, porque eu estava em Arã, cheio de título, médico, cardiologista, com várias especializações. E para mim mesmo não adiantava nada. E foi assim que eu cheguei. Quando eu me entreguei a esses ditos malucos do altar, que hoje eu considero com muito respeito, eu não falo isso para esnobar, falo isso apenas para vocês verem a dimensão do que eu imaginava. Porque quem era o ignorante aqui era eu. Eu tinha títulos, mas eu era ignorante. Mas quando eu deixei Deus falar através dele, dei ouvidos, rompi de Parã, de Arã, para a minha Canaã, Deus tem feito a mudança na nossa vida. A minha esposa maravilhosa que ele me deu. Companheira, ajudadora, suporta um ao outro, suportamos em amor. Essa é a grande mudança. Tudo começou a estabilizar. Já temos 19 anos de caminhada nessa fé de obediência. Eu não questiono. Quando os pastores falam, quando o altar fala para mim, altar para mim é oportunidade alegre. É oportunidade, fogueira santa é oportunidade alegre. A alegria é o salto que você dá na sua vida, rompendo de onde você está com comodismo. E a nossa vida tem sido isso. Eu que era uma pessoa, que a minha esposa vai falar agora, como é que você fazia para eu ficar mais tranquilo? Eu recebi um conselho, bispo, da minha sogra. Você coloca um bromazepam escondido no suco de laranja para acalmar ele e para ele dormir bem à noite. Ao meio-dia? Ao meio-dia para colocar. Era muito nervoso. A vida de médico não é fácil. Eles lidam com vida e morte. Eles passam dentro de quatro paredes confinadas, só ouvindo problemas. Mas eles têm muita responsabilidade em cima, são muito pressionados. E isso gerava insônia nele, nervosismo. Ele não tinha imagem de Deus, né? Não tinha imagem do altar. E eu não aceitei esse conselho. Eu preferi o conselho do altar, que foi sacrificar. Eu entrei na fogueira santa por ele, para essa mudança dele. Eu cheguei quebrado, falido. Eu falei, olha, a partir de agora eu tenho dinheiro do bolso para voltar para a casa de um ônibus. Eu dei o salário. Essa foi a primeira que eu dei, porque esse carro de vidro quebrado não estava quitado. E tão logo eu quitei, eu comecei a dar o que Deus me dava. Eu falei assim, esse melhorou. Vai para Deus, que eu sei que terá mais. Aí Deus me dava o melhor. Eu, vai para Deus, que Deus me dará mais. Não era troca, era reconhecimento. E assim nós demos um carro. O segundo carro importado eu dei. e depois quadriciclo e por aí. Depois eu dei os móveis por comunhão nossa. Demos os móveis da nossa casa inteira. Os familiares foram lá e falaram assim, vocês estão bem? Os familiares? Os familiares. E o curioso é que eu conheço a vida deles todos transtornados. Ninguém dorme. Minha família tem 14 médicos. Eu sei como é a vida deles porque eu saí do meio deles. Vocês estão bem? Eles não sabiam que o que estava dentro de nós era esse altar inteirinho. Nós dormíamos no chão, mas com a visão de cada ano dentro de nós. Eu tinha certeza. Porque quando vem de dentro, quando o fogo é aceso por dentro, o que você vai fazer por fora, Deus diz, gostei. O que o senhor tem hoje? Três clínicas, vários médicos, consultório aqui no Rio de Janeiro, vou a São Paulo, consultório uma vez ao mês. A minha esposa tem farmácia de manipulação, tem drogaria. Já viajamos a Europa, América do Sul, América do Norte, o que mais? Eu quero falar de ser mudado por Deus. Essa alegria. O senhor já imaginou? As pessoas pagam consulta para mim, falam assim, eu vim aqui, porque me disseram que só em conversar com o senhor, a gente sai melhor. Eu não dependo de plano de saúde, eu dependo do meu plano com Deus. Eu falei, enquanto eu andar contigo, o senhor vai manter o meu caminho. O senhor não é minha lâmpada? Para os meus pés, é assim que tem sido. Eu trabalho em São Paulo sem um centavo de custo. Deus me deu um paciente, que ele mantém o meu escritório. Ele disse, o médico que me fez dormir, ele é um grande empresário. O médico que tirou todas as tarjas pretas do meu caminho. Eu quero esse homem perto de mim. O senhor virá uma vez ao mês, eu vou arrumar pacientes. Colegas, meus empresários. Esse homem tem um prédio em São Paulo. Ele me deu uma sala, secretária, computadora, eu vou a custo zero. Ele marca, ele faz os depósitos das consultas na minha conta e eu vou a São Paulo. Por quê? Porque eu decidi, eu ser o sacrifício no altar. Ficamos a pão e água. Essa é a verdade. Não faltou comida. Nós íamos. Um ano eu fui para o trabalho de ônibus. Não há demérito nenhum. Os pacientes se encontravam. Ah, o senhor está aqui no ônibus conosco. Eu falei, é melhor, o ar aqui é mais ventilado. Depois quando nós descemos dali, as pessoas se surpreendiam. Ué, o senhor não está vindo, não encontro mais o senhor no ônibus. É, agora Deus deu um outro carro para a gente. E assim a coisa foi sendo construída. Nessa crise, os nossos negócios, nós não temos convênio com nada, com ninguém. Nós somos exclusivos com os céus. O nosso convênio é com Deus. É aquilo que a gente vive, lê e pratica, acontece na nossa vida. Os nossos pacientes são os nossos filhos. Mas o nosso testemunho é dia e noite. Nós falamos isso, não para dizer hoje que eu sou bom, mas o que eu acatei na minha vida, o que eu chamei para a minha vida, que é o Espírito Santo de Deus, esse é bom. E tem feito bom o nosso caminho. Parabéns.